A polícia localizou em um estabelecimento comercial na rua 15 de novembro no centro munições de diversos calibres, além de artefatos para recargas. Em diligências na residência do homem detido, a polícia localizou em São João duas espingardas, uma calibre 12 e a outra calibre 28 sem registro, além de munições. Segundo o que apurou a polícia, uma das espingardas era roubada. O detido foi encaminhado para a 5ª Subdivisão Policial aqui em Pato Branco, juntamente com as armas e os demais artefatos apreendidos.